Uma doença autoimune é caracterizada por uma desordem do nosso sistema imunológico, onde nosso próprio corpo passa a atacar determinadas regiões do organismo, como uma resposta autoimune. Por isso, pode-se encontrar em desequilíbrio no nosso sistema imunológico e passar a ser um agressor, ao invés de realizar a sua função, que é de nos proteger, o nosso corpo. Existem mais de 100 tipos de doença autoimune e não há aí um fator específico que acabe desencandeando para cada doença, né? Já que cada causa dessa desordem ainda é desconhecida como artrite autoimune. No entanto, para identificar alguns sintomas, pode ser bastante característico no momento do diagnóstico, afinal, a doença tem seus sintomas específicos, mesmo que algumas pessoas possam ser parecidos sintomas. Com isso em mente, é sempre importante aí quando você tem uma suspeita de doença autoimune para ficar atento aos sintomas, tá? Por exemplo, as doenças autoimune que afetam diversos tecidos do corpo humano, como os nossos vasos sanguíneos, a cartilagem, a pele, além de atingir qualquer outro órgão, desde os nossos pulmões até os nossos rins, coração e cérebro. Então, dessa forma, há sintomas particulares para cada uma dessas manifestações. No entanto, embora alguns sintomas possam se semelhar a diversas outras doenças, é importante ficar atento e procurar o médico para que você possa fechar o diagnóstico. Bom, o primeiro sintoma de uma artrite ou de uma doença autoimune é as inflamações. De maneira geral, as inflamações são sintomas que primeiramente sugerem uma doença autoimune. Inclusive, um quadro inflamatório é uma das situações mais comuns que pode surgir aí a presença desse tipo de desordem no organismo. Geralmente, as inflamações decorrentes de doenças autoimunes são indicativos de outros sintomas secundários, como dor, deformações articulares, fraqueza, dificuldades respiratórias. Por exemplo, desde as inflamações nas articulações, que como eu falei, pode ser uma artrite reumatóide, uma artrite autoimune, alguns processos inflamatórios aparecem na pele, nervos, rins, cérebros e em membranas que acabam aí recobrindo os pulmões e o coração em quadros de quê? De lupus eritamatoso. Embora não seja identificado a olho nu, o bócio edêmico resultando aí de um inchaço no pescoço em decorrência de alterações da tireoide é outro tipo de inflamação que indica assim um sinal para uma doença autoimune conhecida como tireoide de achimuto. Outro índice de uma doença autoimune é a dor abdominal. Apesar de ser um sintoma bastante amplo, a dor abdominal pode indicar a presença da doença de Kroll, que é um distúrbio de ordem autoimune. Consiste em uma doença intestinal inflamatória, onde uma inflamação crônica afeta a região interior do intestino delgado, o intestino grosso ou ambos simultaneamente. Além disso, a doença de Kroll pode atingir qualquer parte do trato digestivo. O principal sintoma é a dor abdominal acompanhada de cólicas fortes. Além disso, a diarreia crônica também sinaliza o problema podendo vir acompanhado de sangue, fato que acontece quando o intestino grosso está sendo afetado de uma forma grave. É importante lembrar que os sintomas podem durar dias ou até semanas, embora seja comum que reapareça em intervalos irregulares ao longo da vida. Os sintomas podem ainda apresentar alta ou leve gravidade quando surge. Outro sintoma de doença imune é a dor nas articulações. Outro indicativo de doença é a presença, então, dessa dor e inflamação nas articulações, que pode indicar artrite hematóide. Geralmente, as dores inflamatórias da artrite começam afetando diretamente as articulações de uma forma gradual e simétrica, já que atinge ambos os lados do corpo da mesma forma. Além da dor, a pessoa sente certa rigidez na articulação, principalmente após despertar ou uma atividade prolongada. A psoríase atropática também provoca intensas dores nas articulações, afetando desde as mãos, pés, quadris e coluna, podendo também levar à rigidez. Já a atriz psoriasca, ela afeta articulações mais próximas das pontas dos dedos, dos pés e das mãos e tende a afetar apenas um lado do corpo. É muito importante nos sinais de inflamação, dor abdominal e dor nas articulações, é importante ressaltar que deve ligar o sinal de alerta se persistir por três meses, senão pode ser confundido facilmente com qualquer dor comum, tá bom? Outro sinal aí de uma doença autoimune é dificuldade de equilíbrio e coordenação. Apresentar determinada dificuldade de coordenação e de equilíbrio pode indicar sinais de esclerose múltipla, que é uma doença crônica, neurológica e também autoimune. O que acontece é que as células de defesa aí do organismo atacam o sistema nervoso central e consequentemente desencandeia lesões medulares e cerebrais. Por isso é fundamental procurar ajuda médica imediata no caso que seja identificado um ou mais dos sintomas que eu vou falar. Primeiro deles é os tremores, a falta de coordenação, perda de equilíbrio, instabilidade para caminhar, vertígio e debilidade. Além disso, a sensação de fraqueza e a presença de náuseas constante também pode ser o indicativo da doença. Outro sintoma também para uma doença autoimune é o vermelhidão na pele. Ela pode indicar a presença de lúpus eritamatoso, que nesse caso surge aí no rosto, sobre a ponta do nariz e as bochechas. Também tem a psoríase pustulosa, que é outra doença autoimune, que também provoca vermelhidão na pele e em qualquer região do corpo, que evolui para bolhas com pus. Como eu falei antes, existe mais de 100 tipos de doenças autoimune. Então, após eu falar sobre esses sintomas muito comuns, que surge em cada uma delas, é importante ficar atento aí a algumas doenças autoimunes, que é o lúpus, a artrite reumatoide, o vitiligo, a psoríase também, que tem vários tipos de psoríase e é sempre importante procurar ajuda médica. E também aqui no canal fala sobre vários tipos de doenças autoimunes, doenças crônicas. Então, é só dar uma olhadinha nos vídeos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Lembrando, gente, que os vídeos aqui não vai substituir de forma alguma a sua consulta ao médico. Então, corra ao médico caso você sinta algum desses sintomas que eu te falei aí durante 3 meses seguidos. É importante fazer o tratamento, porque o tratamento já de início vai ajudar muito a você ter uma qualidade de vida. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. A gente tem um grupo de apoio no WhatsApp. Então, vai lá participar. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link de convite. É só clicar que você entra automaticamente. Também a gente tem lá o Facebook, o Instagram, o Twitter. Dá uma olhada lá, segue a gente. Tá bom? Então, todo final do vídeo, eu procuro estar lendo os comentários de vocês. Então, continue comentando bastante, compartilhando, mostrando para alguém que tem uma doença autoimune, uma doença crônica, porque ajuda a gente a tirar todos aqueles grilos que tem na cabeça da gente com relação a qualquer tipo de doença autoimune, né? Então, bora lá ler mais comentários. No vídeo, posso receber auxílio-doença por ter artrite ou trabalhar? O Scheider News Channel, acho que é isso, falou. A empresa pode demitir o funcionário por ter artrite reumatóide? Isso depende muito, infelizmente, isso depende muito, tá? Mas é óbvio que não pode, tá? Se você tem os atestados, eu acredito que não. Mas é importante é se informar mais no INSS, se informar mais com advogado, tá? Eu não tenho como eu te falar 100%, mas eu, pelo que eu sei, a empresa não pode demitir, tá bom? Mas procura se informar mais aí com um especialista, um advogado especialista na área trabalhista, tá bom? Um beijo pra você. Vamos ler mais um aqui. No vídeo, artrite reumatóide, sintomas na pele, um beijo pra Esilda Salgueiro, que falou Fui diagnosticada com artrite reumatóide há 10 anos atrás, mas faz 4 anos que não acusa mais a doença nos exames de sangue. Tem como isso? Tem a artrite reumatóide soronegativa, tá? É que ela não acaba sendo diagnosticada no exame de sangue. Se você continua tendo os sintomas, as deformidades, as inflamações, tem que continuar com o tratamento. Gente, não tem cura a artrite. Mesmo que nos exames, talvez a doença esteja controlada também, tá bom? Talvez nos exames de sangue aí, a artrite, você tá no controle, ela tá controlada, não vai aparecer, tá? Porque ela tá controladinha, você tá tomando os medicamentos certinho também, tá bom? Um beijo pra você. Fica com Deus. Vamos ler, só mais um, mais um comentário. No vídeo, espondilopatia, mesma doença de espondilite, a Geralda Ferreira da Silvumbê já falou Eu sigo, eu sigo, mas até então não me ajudou muito em nada. Eu tenho artrite reumatóide, parei totalmente os medicamentos, só tava me fazendo engordar e nada de aliviar. Menina, você não podia parar o tratamento. Se você, ó, você falou aí que fez isso, fez tudo certinho e não ajudou em nada, mas você tem que falar com o seu médico que ele pode estar trocando a sua medicação, Geralda. Não para o tratamento que é perigoso, tá bom? Tem que continuar com o tratamento e falar com o seu médico, tá? Um grande abraço pro Alex Tavares. Um abraço, meu amigo, como é que você tá? Ele falou, muito obrigada, que Deus te abençoe. E você também. A Ivone Sampaio falou, dor com muita fé. É, a gente tem que ter muita fé, muita força, acreditar sempre aí, né? É lógico que não é fácil conviver com dor, né gente? Nunca é fácil. Mas é importante a gente acreditar sempre que tudo vai dar certo. No vídeo Bursite do Cotovelo, o Wallace Ricardo falou, Eu tomei uma queda e ficou assim. Foi muito, parece que tem um coração dentro. Isso pode ser causado por queda também? Com certeza. Com certeza, tem que ir no médico pra estar dando uma olhada aí, tá? O Wallace Ricardo, um abraço pra você, tá bom? Tem sim, tem que estar dando uma olhada, tem que ir no médico. Não pode deixar não, pra depois não, tá? No vídeo, espondilite anquilosante, o exame HLB27, Nil Melo falou, qual o valor de referência positivo de exame do exame HBLB27? Isso depende, tá? Isso depende do seu histórico clínico, tá? Nil Melo, depende muito. Não tem assim um valor pra todo mundo, tá? Tem que estar, depende muito do seu histórico clínico, tá? Um grande abraço pra você. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês com muita luz, muita esperança e muita força pra gente seguir em frente com essas dores, né? Que não é fácil. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau!